O amor é frágil e às vezes a gente se descuida dele A gente vai levando e fazendo o que pode E fica torcendo para que essa coisinha frágil Sobreviva contra todos os infortúnios Será a volta de sorte ou será o destino? Estou sempre sozinho, sigo triste o meu caminho Me entrego pra valer sempre de cor e alma Acredito no amor que no fim me deixa mágoa Na madrugada conto estrelas sem planos Sem rumo à procura dos meus próprios sonhos Que se perderam no universo da decepção Eu quero um coração Deixa eu ser seu anjo Deixa eu cuidar